Os pedidos foram muitos, em uma programação e outra, durante os programas e a todo momento. Traga os seus donativos, estenda a sua mão. O povo pra você é muito pra essas pessoas. Vocês podem doar. Durante três meses, a sede da TV Candelária virou ponto de arrecadação de alimentos, roupas, calçados e muita água mineral para os desabrigados da maior enchente da história de Rondônia. A dor das famílias amenizadas por uma corrente de solidariedade. Até quem vivia de doações, resolveu ajudar. Eu levei eles na beira do rio, levei eles saindo, as pessoas estão acampadas, né, pra mostrar a situação, a realidade. O que foi mesmo? Aí eles ficaram muito tristes. Teve criancinha que até chorou, falou, tia, as criancinhas não tem mais casa. Momentos que para a defesa civil, significou muito, pois através deles, que o material foi entregue a quem realmente precisava. Nas horas que mais a gente precisou deles, eles corresponderam. Para muitas pessoas, essas coisas não estão tendo muita utilidade não. Mas para quem está sofrendo com essa alagação, perderam tudo, isso vem de bom tamanho na hora mais precisa de cada um. Uma responsabilidade social, que marca um momento histórico para o sistema imagem de comunicação. Evidentemente, numa hora dessa, nós não poderíamos nos furtar e de nos unir a tantas e tantas empresas ou pessoas físicas, que de uma forma ou de outra se movimentaram, se mobilizaram para ajudar as pessoas que perderam as suas casas, que foram desabrigadas nessa tragédia que se abateu sobre Porto Velho, Nova Mamoré e Guajara Miriam. Legenda Adriana Zanotto